Ora bem, agora vamos ao nosso Vitor, porque ainda não tive a oportunidade de o ouvir. Olá Vitor, uma vez mais, boa tarde e bem-vindo. Vitor, eu gostava primeiro de conhecer um bocadinho da vossa história de amor. Vocês conheceram-se quando? Nós conhecemos nos tempos de escola. Nos tempos de escola? Sim. Era um garotito de paquidade? Aí 13, 14 anos, 13. Nós conhecemos, tratávamos até o posto, nós frequentávamos um até eu, os dois, e aí é que começámos, pronto, a dar os primeiros beijinhos. Tinham que idade quando isso aconteceu? Há 13 anos, não passava disso. Éramos muito pequeninos. Éramos muito pequeninos. Depois, entretanto, já tinha, já ia para as feiras, a mãe também, ainda era nova, não consentia muito. E pronto, se afastámos. Entretanto, depois... Ou seja, aí, vamos dizer, não ficaram namorados? Não, não, exatamente. Ok. Exatamente. Depois, eu frequentava um bar, aquela também lá estava. E pronto, se a partir... Mas isso já com que idade? Já foi uns tempos depois? Já, já foi uns tempos depois, por aí com 18 anos. Ah, já eram mais crescidos outros quando vocês voltam, no fundo, a aproximar-se, não é? Exato, exato. Reconheceu-a logo? Conhecia, claro, exato. Claro, não sei se é claro, tem que nos explicar porquê. Não, não, reconhecia, claro, sim. Como é lá a mim, sem dúvida, como é lá a mim. Pois, a partir daí, olha... Mas o que é que aquela garota tinha-se tão especial para a ter reconhecido logo e não se ter esquecido dela, Vítor? A maneira dela, o ser dela. É que é ela mesmo, daí para ela... Não sei... Então diga, vou perguntar de outra maneira. O que é que a sua namorada... Eu gosto mais de dizer mulher, porque vocês já estão juntos há tantos anos lá, porque não há um papel passado, enfim... Mulher. O que é que a sua mulher tem de tão especial, que faz com que o Vítor seja um homem tão apaixonado? O que é que ela tem de especial, Vítor? É o ser dela, a maneira dela. Tem tudo. Ela é uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Para mim é tudo. Eu não tenho um defeito a apontar-lhe a ela. Sem dúvida, não tenho mesmo. Ela... É meiga consigo? É, muito. Muito. Carinhosa? Exato. Trata-o bem? Trata, exatamente. O meu Vítor, o meu Vítor, que se alguém se aproxima do meu Vítor, meu Deus, nem pensar. Muito bem, muito bem mesmo, como trata. Ela faz umas coisas para o trabalho, agora não, não é, mas prepara o meu sangue, tudo direitinho, é mesmo ali, preocupa-se muito comigo. É a mesma mulher da minha vida, sem dúvida. Então, bom. E vocês já estão juntos há quantos anos, Vítor? Há nove anos. Há nove anos. Há nove anos. Pois, é que a brincar, a brincar. Os anos foram passantes e vocês já passaram por muita coisa, os dois e eles estão juntos, não é? Sim. Há uma coisa que nós vemos, Vítor, na casa, na casa, no apartamento onde ela está, depois vamos ver na casa, não é? Que é uma grande energia. A Sónia vê-se que é uma mulher enérgica, uma mulher de fazer. Ela é mesmo assim? É. Aquilo não é só para a televisão? Não, não, é mesmo assim. Ela é exatamente, o que está sendo a televisão, cá fora é igual. É mesmo genuíno. Ela é assim, ela, se tiver um objetivo, ela tem que cumpri-lo. Isso, sem dúvida. E cumpre, seja o objetivo que for, ela cumpre. E é muito trabalhadora, por aquilo que eu percebi. É, muito. Muito trabalhadora, ou seja, vocês também têm conseguido construir a vossa vida, e com um trabalho, no caso dela, que não é fácil, feirante, eu não sei o que é que o Vítor faz. Sou porteiro, sou porteiro. É porteiro. Portanto, vocês têm trabalhos que já sabemos que de rendimentos são modestos. Têm duas crianças pequenas, oito e cinco, parece-me, não é? Sim. Oito e cinco, as vossas filhotas. Se vocês não trabalhassem tanto e não fossem tão orientados, era complicado. É, era muito complicado. Eu acho que, como a mãe disse, ela é muito poupada. Ela, quando dá junta, imagino, de inverno não fatura muito. Enfim, de inverno quase não trabalha. Exatamente. Mas, junta de verão, para de inverno não estar bem, não estar com preocupação. É mesmo como a formiga, não é? Como a cigarra. Ela é como a formiga. Exatamente. Ela é muito poupada. Ela, não sei, eu amo aquela mulher. É tão bonito ouvir isso. É verdade. É do género Fátima. O que é que eu quero que eu justifique? Eu amo aquela mulher, pronto, não é? Estou apaixonada por ela. Ai, que bom!